Boa tarde minha gente, muito prazer, eu sou o Rodrigo Faro, e olha, eu preciso confessar um negócio pra vocês, viu? Hoje é minha estreia no melhor do Brasil, e eu tô nervoso pra caramba. Também, né? Não posso fazer. Só que eu quero convidar você pra estar juntinho comigo sentindo toda a adrenalina dessa estreia, tá bom? Então, fui! Ou melhor, vem junto comigo. Vem junto comigo. Rodrigo, eu fiz questão de me ver hoje sua estreia no melhor do Brasil, boa sorte, você é linda. Boa sorte, até eu tô nervosa nessa nova estreia, boa sorte pra você. Rodrigo, você é talentoso, bonito, tem tudo pra arrebentar no melhor do Brasil. Gente, pode acreditar, eu trabalho em TV desde os 6 anos, eu tô com 34. Vamos combinar que 28 anos de carreira já era pra eu ter me acostumado, né? Olha, nos bons tempos, quando eu era cantor, eu encarei plateias gigantes. Na TV, no teatro, ou como ator, eu trabalhei com várias férias. Mesmo assim, eu não dormi essa noite, perdi a fome, e olha, foi um cara como eu perder a fome, nem quando eu fico doente. Olha, ruim tudo que tinha de unha, e mesmo assim, gente, eu ainda continuo nervoso. Também, né? Estreia é assim, né? Tá bom. O Vicente e o Roberto, eles procuraram uma namorada, que é um relacionamento maravilhoso. Rodrigo, meia hora a gente tá gravando, tá? Bom, eu vou estrear daqui a pouquinho. Tô acabando de fazer a maquiagem, o pessoal já tá lá gritando. Bom, gente, chegou a hora, agora não dá mais pra fugir, ó. O melhor do Brasil tá pegando fogo, e eu tô indo pra lá. Vambora! Boa tarde, minha gente! Olha o melhor do Brasil tá pegando aí a sua casa! E eu quero sentir a energia da galera aqui do meu auditório! Queridas bailarinas, muito prazer, viu? Eu sou o Rodrigo Faro, tudo bem com vocês? Obrigado, gente! Hoje é minha estreia no melhor do Brasil, eu tô muito feliz. Agora, eu queria pedir licença à minha esposa, galera. Amor, não fica brava comigo, sabe? Mas eu, eu precisava muito conhecer a Elaine. Elaine, Elaine, sempre te vi no programa e queria muito conhecer você pessoalmente. Você é muito mais linda pessoalmente, sabia? Obrigada, são seus olhos. Não sei se é seu aniversário, mas você tá de parabéns. Tá de parabéns. Aliás, você vem sempre aqui, assim, você tá sempre aqui pra... Opa! Ô, pera aí, gente! Pera aí! Eu tô brincando! Tô, é, uma brincadeirinha! É porque é o seguinte, olha, sábado é pra ser leve, é pra ser alegre, é pra ser divertido. O sábado é aquele dia da semana que demora pra chegar e quando chega, passa muito rápido. Assim como esse programa que a partir de hoje eu tenho um imenso orgulho em comandar. O Melhor do Brasil faz jus ao nome graças aos dois anos em que um cara muito especial, o meu querido amigo Márcio Garcia, esteve aqui, ó, nesse palco. Foram 126 programas comandados por ele com muita elegância, com bom humor, com competência e principalmente com muito sucesso. Olha, gente, eu sei que o meu desafio é grande. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a oportunidade que a Rede Record tá me dando. Eu sei da responsabilidade de manter essa super audiência, o prestígio e a credibilidade que o Melhor do Brasil conquistou. Por isso, eu conto com essa equipe nota 10 aqui da Rede Record, com a minha produção maravilhosa, com o charme e a beleza dessas gatas e principalmente com a energia contagiante dessa minha galera. E é claro, né, com a sua energia, você aí de casa também, viu? Eu tô sentindo essa energia passar aí da sua televisão aqui pro palco. Muito obrigado, viu? Mas, meninas, nós temos muitas surpresas hoje, viu? E uma delas é que o meu amigo Márcio Garcia já chegou e tá lá nos bastidores. E daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. Então, segura aí que tem muita coisa chegando. E pra começar bem a sua tarde, vamos esquecer das dívidas? Na verdade, a única maneira de esquecer dessas dívidas é pagando as contas. E hoje, com convidados mais que especiais, está no ar o pênalti dos quebrados! Hoje, duas histórias emocionantes e quatro jogadores mais do que especiais. Aqui na arquibancada verde, está a torcida do Antônio Luiz dos Santos Lima, que ficou paraplégico depois de sofrer um acidente de moto. E pra disputar os seis mil reais com ele, do lado vermelho, a Elisabeth Silva Santos. A Elisabeth, ela ficou cega por causa da diabetes. E pra representar esses guerreiros, dá uma olhadinha só quem vem aí. O batedor de pênalti e o goleiro que vão defender o Antônio Luiz dos Santos Lima é do time do Hoje em Dia, Brito Júnior e Edu Guedes! Alô, galera! Tudo bem? Tudo legal, tudo legal. Ó, a torcida de vocês, por favor. Alô, galera! A torcida verde! Brito, do primeiro lugar eu queria dar parabéns pelo Hoje em Dia, um programa que eu assisto. Mega sucesso, líder de audiência. Olha, vocês estão de parabéns, viu? E a gente, antes de começar a cobrança de pênaltis, essa disputa super interessante que você faz aqui e que visa ajudar uma pessoa que precisa, o que é melhor, né? Qualquer um que vencer, a gente vai ficar contente, de preferência que seja o nosso sim, né? Lógico! Mas, antes de qualquer coisa, eu quero te dar as boas-vindas, dizer que aqui na Record todo mundo faz sucesso, quem vem pra cá se dá bem, você tem talento, cara, e você vai crescer muito aqui, seja muito bem-vindo! Obrigado! Obrigado! Vindo de uma pessoa como você, eu fico muito feliz, Brito, obrigado mesmo! Agora o seguinte, agora o seguinte, esse cara aqui eu conheço há muito tempo, né, Edu? Eu tinha mais ou menos, quantos anos você tá agora? Eu tô com 34. 34. É. Eu vou fazer 34. É. Na época que você e eu, a gente jogava vôlei, eu tinha 8, 9 anos, ele tinha 8, 9 anos também. E jogava bem vôlei, na praia. Na praia, vôlei de praia. Vocês jogavam juntos, vôlei? A gente jogava vôlei lá no Guarujá juntos. Mesmo time? É, mesmo time, a gente tinha uma redinha de vôlei ali no Guarujá, a gente jogava, era bom pra caramba. Só que o seguinte, Edu, eu quero saber de futebol, vocês jogam bola? Porque tem uma peladinha aqui na Record, e eu já fiquei sabendo que você joga muito bem, Brito. E que esse aqui marca um monte de gol, ele fica lá na frente ali como quem não quer nada, e só metendo gol, né? Bom, eu fico contente que as pessoas comentem que a gente joga bem. Não é tanto assim, mas uma coisa você pode ter certeza. Quando eu e ele fazemos parceria jogando bola, eu lanço e ele mata, e não tem pra ninguém. Ah, então eu quero ver hoje. É o trabalho em equipe. Ah, então eu quero ver hoje. Bom, porque é o seguinte, a gente se diverte aqui no palco, mas a missão de vocês hoje aqui é séria, né? Vocês vão ter que jogar pra poder pagar as contas do Antônio. Então, vamos dar uma conferida, então, na história do Antônio. Roda aí. Rodovia SP-133. O dia era 15 de julho de 2005, eram 6h30 da manhã. Antônio tinha 30 anos, trabalhava como mototáxi. E bem nesse trecho aqui, entre as cidades de Paulínia e Cosmópolis, a vida dele mudou para sempre. Não sei se era pneu careca. Aí a moto tombou comigo, a visão apagou. Na hora não vi mais nada. Quando você acordou... Só viam os caras pegando eu na ambulância, né? Colocando eu na maca e já não senti mais as pernas. O médico falou na hora, você não vai andar nunca mais. O desespero foi maior ainda. Eu peguei ela, voltei a fazer umas pernas. Eu trabalho ganhando meu dinheiro. É difícil, a pessoa está triste, a gente sem andar. Ficar dependendo dos outros é ruim. Eu não gosto, sou um cara que não gosta de incomodar ninguém. Eu acho que você não tem que se sentir assim não, cara. Porque o pouco que você acha que é pouco, que faz, já é muito, né? E como é que vocês estão vivendo aí? Só a sua esposa trabalha, né? Minha esposa trabalha. Ela trabalha ganhando o mínimo. Dá para pagar umas quantinhas ali, outra aqui, mas... E são seis filhos, né? Seis filhos. Três pequenos e três grandes. Está apertado. Essa questão é muito boa. Pagando as dívidas, porque não é. É muita dívida também, porque tem mais... Fazer, tem que ter, né? Muita dívida? Muita dívida, tem que resolver. Basicamente do que, assim, que são as dívidas? Dívida de fralda, que eu uso fralda, né? Muitas são, quase 200 reais por mês. A conta da farmácia é uma das que mais preocupa Antônio. Mas tem também o mercado, os carnês de roupas para os filhos pequenos, carnê de móveis. Tudo chega a quase 5 mil reais. Bom, a gente veio aqui atender a sua carta mesmo, né? Você escreveu, a gente tem o pênalti lá. Você topa participar? Topa. Vou desejar a você boa sorte, tá bom? Eu creio, Roberto. Mande um recado para o Rodrigo Faro, hein? Faro, você ser o novo contrato da Record e Deus, espero que Deus te abençoe nesse novo trabalho seu na Record. É a maior audiência que Deus abençoe os seus caminhos que se realizaram. É difícil, né, cara? É difícil. As dívidas se acumulando, é uma bola de neve, né? É difícil. Mas olha, você pode ter certeza de uma coisa, Antônio, que o pouco que você faz é muito, cara. É muito para essa família. Você pode ter certeza disso. E, ó, esses dois aqui, ó, com certeza vão te ajudar e muito hoje a quitar essas dívidas. Viu? Tá bom? Agora, você em casa tá torcendo pro Antônio, então, ó, pode começar a cruzar os dedos. E a torcida aqui, a torcida verde. A torcida do Antônio. Muito bem. E a Elisabeth também não tem uma vida nada fácil, não, viu? Mas assim como ela, a gente deve encarar tudo com esperança. E quem promete agarrar a chance de pagar as dívidas da Elisabeth é do time do Show do Tom, o batedor e o goleiro, Mendigo e Mano Quietinho, defensores da equipe vermelha! Arrebentado! Fica quieto! Mendigo, Mano Quietinho... E aí, Rodrigo? Seja bem-vindo à casa! Bem-vindos ao seguinte, ó, eu quero saber de vocês o seguinte. Primeiro, qual dos dois que joga a bola de verdade? Qual dos dois? É. Nós dois. Olhando assim, quem que você acha? O físico? Ah, fala aí. É, toma mais... Mano Quietinho, toma mais... As peladas na coab. Mendigão só. Quietinho, abria, eu mendigão. Abria não, nem que você gosta de abria, não. Então, você vai jogar enfiando e você segura as bolas. Isso não vem, não. Vai jogar de quatro, é zagueirão. Não vem, não. Zagueirão, isso aí. Agora, gente, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês, porque esses dois aqui, eles fazem o Brasil inteiro rir, a gente sabe disso, eu me divirto muito com eles. Só que vocês dois têm um trabalho muito bacana, eu estive vendo a reportagem que vocês fizeram semana passada, que vocês foram visitar as crianças com câncer, é muito importante o trabalho que vocês fazem. Mostra também que vocês não são só caras que estão sempre brincando na televisão, se preocupam com as outras pessoas, e é o que vocês estão fazendo aqui hoje também. É isso aí, mano. E nós vai ganhar, tá ligado? A gente veio pra ganhar. Nós vai ajudar, nós estamos... Agora, vem cá, os dois aqui jogam bola, hein? Já falaram que jogam bola? Vocês não estão vendo? Você acha? É? Gogó. É, conversa. Não lembra o Gerson? Lembro. É igualzinho. Hã? O branco dos olhos é igualzinho. Ó, tá bom aí, né, professor? Vamos ver se a gente consegue, né? Falaram que o Brito... Não, eu fiquei sabendo que ele joga muito, o Brito, né, mendigo? O Brito joga. Bom, mas a responsabilidade de vocês aqui hoje é brava, hein? Não, pode deixar. Bom, vamos conhecer então um pouquinho a história da Elizabeth, que é lá de Hortolândia. Confere aí. Estamos em Hortolândia, região metropolitana de Campinas, e o bairro aqui é interessante, Rodrigão. Aqui a gente tem a rua Cazuza, que cruza com a rua Dona Irã Barbosa, e agora estamos na rua Zé Fortuna. É um bairro que homenageia os grandes compositores da música brasileira. E olha, a história que a gente veio contar aqui parece mesmo aquelas canções tristes, mas é a pura realidade. Elizabeth, aos 33 anos, descobriu que estava ficando cega. Com isso, alguns sonhos se foram e muitas dívidas ficaram. O médico falou, quando deu a diabetes, ele falou que era um grave risco que a gente corre, quem tem diabetes tipo 1. Aí um dia eu tampei um olho, daí eu vi que eu não estava enxergando. A gente foi rapidamente para o médico, aí quando eu cheguei lá, ele falou que eu tinha perdido total visão. Não, eu não vejo, não vejo copos, eu não vejo nada. Ele falou, não enxerga, não tem jeito, não tem cirurgia, você tem que se conformar que você perdeu a visão. Aí a médica falou que era para ter calma e eu me preocupar com esse pouquinho que eu tinha. Eles nem deixam eu sair mais, já vai fazer uns nove meses que eu não tomo ônibus, nada. Tem que alguém me levar. E hoje vocês têm contas aí, acumuladas? Tem, tem contas acumuladas. Eu tinha tirado um carro até, que era para a família toda pagar, o carro está até com uma parcela atrasada. Aí faz 20 dias que roubaram o carro de mim, a gente assegurou, não tinha nada. E além de tudo, eu tenho que pagar. Eu fiz em 60 meses, paguei 10, ainda tenho 50 para pagar. Aí me passaram que se não pagar, a gente pode até ir preso. Tem que continuar pagando o quê? Roubaram o carro e eu tenho que pagar em um carro que eu não tenho. Todos os cheques que podem ver que voltou é do mercado, que eu dei o cheque achando que eu ia ter arrumado um serviço para estar pagando com 40 dias, 30 dias. Aí eu falo para as pessoas, eu falo, não, é que eu estou com uma deficiência visual, não estou arrumando emprego. Mas assim, arrumar eu vou pagando aos poucos. E aí eles não entendem. Além disso, o Bet tem cartões de crédito vencidos, conta no supermercado, carnê de imóveis e cheques devolvidos. Somando tudo, o valor do débito assusta. 7 mil reais. Se a pessoa for muito boa, ela sai de lá com 6 mil, né? Quer dizer, sua dívida é um pouco maior. Mas tudo bem mesmo assim? Não, não, está ótimo. Dá um pouco para cada um e o resto a gente vai pagando aos poucos. E aí, Elisabete, a situação também não está nada fácil, né? Mas, olha, esses dois caras que estão aqui hoje, apesar de eles trabalharem com humor, hoje eles estão aqui, olha, sério, para te ajudar a quitar essas dívidas, viu? Deixa com nós. Deixa com nós. Vai depender do desempenho deles, tá? Boa sorte. Vai ficar tranquila, viu? Obrigada. Boa sorte para você, tá bom? Tá? E muito bem, muito bem, minha gente, chegou a hora, porque de um lado do campo, o batedor, Brito Jr. e Edu Guedes, que já estão, inclusive, se aquecendo. Pode ver o aquecimento de Brito e Edu Guedes. Como é que é o aquecimento? Era só no toquinho, né? Representando a equipe verde, estão aqui, olha só, Edu Guedes e Brito Jr. E do outro lado, a gente tem Mendigo e Mano Quietinho. As duas equipes podem chegar aqui no meio, podem chegar aqui no meio. Olá, no meio, Mendigo. Chega aqui. Olá. A história é a seguinte, gente, cada chute vale mil reais. Fez gol, ganhou mil reais. Milzinhos. Chutou fora, ou o goleiro defendeu, aí é o time do goleiro que vai ganhar os mil reais. Então, são seis mil reais em jogo. Uma grana que realmente vai ajudar muito o Antônio e a Elisabete. E a árbitra assistente da Federação Paulista de Futebol, Graziele Crisol, vai dar as regras e também vai ver quem começa. Vem cá, Grazi. Olha só, Mendigo, olha em Ais. Eu vou. Arbentro do jogo. Grazi, cuidado com esses dois, tá? Bonita a árbitra, hein? É, você viu? Tem namorado já? Você viu? Por favor, Grazi. Vamos lá? Bom, as regras são fáceis. Quem for bater, começar batendo... Você bate também, não? Você já deixou seu namorado impedido de fazer alguma coisa? Hoje eu vim com um cartão. Calma, vai tirar o... Olha o cartão aí. Os dois cartões. Então, muito cuidado. Quem começar cobrando, vamos usar essa palavra, só vai poder chutar a bola, só vai poder chutar a bola depois que eu der autorização através do apito. Tá. Sempre depois do meu apito. O goleiro não pode se mexer. Não, eu vou falar do goleiro agora. Em cima da linha. O goleiro vai ter que ficar com o pé sobre a linha. Sim. O que pode fazer o goleiro? Movimentar-se lateralmente. Não pode ir pra frente, nem pra trás. E nem começar dentro do gol. Tem que começar com os pés sobre a linha. Aí é em Portugal que eles fazem isso. Quando que o goleiro pode avançar depois que o atacante chutar? Certo. Tá bom? Só isso, muito simples. Só? Muito bem, então. Vamos fazer o cara coroa? Vamos fazer o cara coroa. Vamos lá. Vocês são preto, vocês são a cor branca. Branca, vamos lá. Fica aí, tá valendo. Quem ganhar, começa. Opa, preto. Começa chutando, vocês defendem. E agora é o seguinte, quero saber dos dois, quem vai chutar e quem vai defender. A gente pode revezar os dois? Pode, vontade. Vamos fazer um revezamento? É, Brito chuta dois, eu chuto um. Ok. Perfeito. Vamos lá, então? Vai começar, então, Brito? Vamos embora. Então, e aqui? Quem vai pro gol? Eu. Quietinho. Eu. Segurar a bola é com ele. Vou tomar uma bolada na cara, já. Então, é o seguinte, mano quietinho, pode ir pro gol. Segura aqui, mendigo. Vai lá, capricha. Vai querer a luva. Se quiser a luva, é só pegar a luva ali no cantinho. Na linha, vamos lá. Brito. Agora é o seguinte, hein? Eu quero ver. Cadê a torcida verde? É a torcida do Antônio. E a torcida da Elizabeth, a torcida vermelha. Agora eu quero ver que o negócio vai pegar fogo aqui no pênalti e nos quebrados, hein? Brito, vamos preparar, então? Vai quietinho, capricha, mano. Vamos preparar. Faz igual na Coab lá, na época boa. Agora, gente, agora é coisa séria, hein? A Hortência, vai Hortência. A coisa é séria porque tá valendo mil reais esse chute. Se ele fizer o gol, os mil reais vão pro Antônio. Se o mano quietinho defender, os mil reais vão pra Elizabeth. Então, vamos lá. Atenção. Atenção. Lá vem Brito. Pegue quietinho. Brito. Vai preparar o chute. Atenção. Já foi autorizado. GOOOOOOOL! É do Brito! Olha o replay, gente! E que golaço! Mil reais pra equipe verde! Ele olhou pro outro lado, entendeu? Ele fez o jogo do olho, entendeu? Ele olhou pro outro lado e chutou pro outro. E foi com paradinha e tudo. E deu paradinha. É, o direito tá paradinha. Agora, Du vai querer a luva. Vai querer a luva, não? Ó, esse aqui defendia bem no vôlei ali, cortado. Eu quero ver agora no gol, hein? Esse aí pega, hein? Agora pra cobrança. Fala, mendigo, capricha lá, mano. Mendigo pra cobrança. Então, senhoras e senhores, aqui no pênalti dos quebrados. Arrepia, mendigo! Na caça. Mendigo. E no gol, Edu Perdias. Atenção. Atenção, concentração. Tá valendo mil reais. Vamos lá, atenção. Defesa espetacular. O que aconteceu? Tropecei ali. Antônio, dois mil reais já, hein, meu velho? Dois mil reais. O que aconteceu? A equipe verde. Tropecei ali. A equipe verde já conseguiu. Tinha uma casca de banana. Mendigo, mendigo, tem que pegar agora, né? Já tá dois mil, tem que pegar essa, né? Tropecei. É, que a gente tá aquecendo aí. Entendi, é, mas já tá valendo, hein, gente? Tá valendo. Agora vai, vai, mendigo. Vamos lá, eu quero ver, hein. Pega essa, mendigo. Atenção no gol agora, bem, amigos. Aqui, amigos da Rede Record, temos Edu Guedes pronto para cobrança no gol, mendigo. Atenção. É gol! Ah, não. Da equipe verde. Três mil reais. Três mil reais para a equipe verde. Que maravilha. Mais um gol, hein. Você... Agora. Não, pera aí, sério. Vamos nos concentrar, que ainda dá tempo de a gente virar esse jogo, entendeu? Ainda dá para vocês virarem. Vamos nos concentrar. Vamos lá. Pela Elizabeth. Eu fiquei triste agora. Vocês têm que ajudar a Elizabeth, hein, gente. Não. Vamos nos concentrar agora. Cadê a torcida aí, a torcida vermelha? Vamos ajudar a gente aí, gente. A torcida vermelha, vamos agitar. Ó, vocês têm que fazer o gol agora. Bom, o Antônio... Aproveita que o Brito usa óculos, ele vai ver seis bolas, vai. O Antônio já está com três mil reais. Agora, vocês têm que fazer esse gol, hein. Vamos fazer esse gol agora, hein. Vamos lá. Capricha. Capricha. Mano quietinho, concentra. Pode tomar distância. Toma distância mesmo. Dá aquele canudo bonito, tá? Dá o microfone aqui. Concentra, porque está valendo, gente... Está valendo mil reais, mil reais para a Elizabeth. Enche o pergadinho. Vamos lá. Atenção, atenção. Grazi, por favor, pode autorizar. Para fora! Horrível. O que é isso, mano? Quatro mil reais. Ó. Você está louco, mano? Mais mil reais. Vocês têm que fazer esse gol. Vem cá, vem. Quem vai bater de novo? Tem certeza que ele vai bater de novo? Quem? Não, eu vou bater agora. Ah, bom. Então vamos lá. Pera aí. Você vai defender? Então vai. Vai lá. Você defende ou eu, quietinho? Tem que defender, mano. Tem que pegar o bagulho, mano. Pera aí, Du. Pera aí, Du. Cara, defende. Tira espaço dele. Defende essa bola, hein. Mil reais. Tá aí, Zavete, até agora. Ó, a torcida tá... Vamos lá, hein. Vamos concentrar que agora é a hora. Atenção no pênalti dos quebrados. Vem o Du Guedes pra cobrança. Mano quietinho no gol. Atenção, Grazi. Atenção. Eduardo, ajeita a bola. Se prepara. Vamos lá. Gol! Confira comigo no replay. Ei, ei, ei. Edu Guedes, o golaço no pênalti dos quebrados. Cinco mil reais pra você. Antônio? Como é que é? Antônio? Cinco mil reais, cara. Que tuas dívidas. Ah, moleque. Que tuas dívidas, meu irmão. Só que é o seguinte. Agora vocês vão ter que fazer esse gol. Eu faço, deixa comigo. Tem que fazer esse gol. Vou encher o pé ali. Eu vi. Pra ajudar. Torcida vermelha, vamos ajudar. Vamos ajudar agora que agora vai sair o gol. Vamos lá, vai. Vamos ajudar. Tem que sair o gol. Vamos torcer. Isso porque joga toda semana. Vou encher o pé. Ele apelou, eu vou encher o pé também. Quero ver. Deixa comigo. Olha o mendigo, capricha, mano. Tem que fazer, hein? Vai. Quem foi, ô? Ele tá ganhando e tá reclamando. Tá fazendo o catimba aqui, ó. Tá fazendo o catimba, né? Ô, juiz, ó. Amarelo. Não tem nem direito de sair da área. O Brito tá fazendo o catimba. Fica agitando aí. Vamos lá. Grazi, ó. Tá fazendo o catimba, juiz. Tá querendo. Resolve esse problema, juiz. Por favor. O goleiro não pode pegar na bola. Atenção. A torcida tá empolgada. Atenção. Prepara. Prepara. Vai para a cobrança. Vai. Vendigo no gol. Brito Júnior, atenção. Grazi. Autorizado. Bateu. É gol! Finalmente! Finalmente o time vermelho fez um gol. Mil reais pra Elizabeth. Aí, ó. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antônio, parabéns. Você ganhou cinco mil reais. Quitou as suas dívidas. Tudo isso. Só que o seguinte, gente. A Elizabeth, ela ganhou mil reais. Certo? Você ganhou mil reais. O Antônio, cinco mil. Você, mil reais. Como hoje, como hoje é a minha estreia, a direção da Record acaba de me autorizar a completar mais quatro mil reais pra que você... Pra que você ganhe também cinco mil reais. Tirou um peso das minhas costas agora. Eu também. Estreia é assim, né? Não chora não. Não chora não. Tá? Vem cá, deixa eu trazer você aqui. Desculpa, viu? Foi culpa do quietinho. Mas deu tudo certo. Tô bem direito. Antônio. Antônio, querido. Parabéns pra você. Tudo de bom, meu irmão. Você ganhou cinco mil reais. Vai poder zerar suas dívidas e começar uma vida nova. Parabéns pela família linda que você tem. E continue lutando e batalhando, meu irmão. É um vencedor. Tá bom? Obrigado. Você é um grande vencedor. Deus te abençoe. Você deu sorte, irmão. Gente, agora, Elizabeth, um beijo pra você. Também você ganhou cinco mil reais, meu amor. Aproveita, quita suas dívidas. Vive tua vida. Muita saúde. E eu queria agradecer, Brito, Du, vocês, mendigo, mano quietinho. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por estarem aqui comigo na estreia. Foi fundamental vocês estarem aqui hoje pra brilhantar mais ainda o pênalti dos quebrados. Obrigado. Obrigado. Sempre legal quando vocês dão a oportunidade aqui no programa pra pessoas que não teriam condições sequer de cuidar da sua própria saúde, né? Que dirá de sustentar a sua família. Então surge aqui uma oportunidade da gente compensar um pouquinho essa falta que às vezes o Estado faz, que os governos fazem e ajudar essas pessoas. Eu quero agradecer aqui a Elizabeth também e o Antônio dizer que os dois merecem a vitória. E generosamente, né, a direção da emissora resolveu dar o prêmio pros dois e isso é muito bom. Obrigado, viu, Rodrigo? Exatamente. Obrigado. Brito, obrigado. Sucesso pra vocês do... Parabéns, Rodrigo. Boa sorte, tudo de bom. Sucesso. Contra a gente com a gente. Fala bonito, hein. E ó, me chamam pra essa peladinha, tá? Me chamam pra essa peladinha que eu quero jogar com vocês. Eu adoro uma pelada. Então tá bom. Eu adoro uma pelada. Então me diga um abraço. Obrigado. Mano quietinho, um abraço. Parabéns pra vocês também, no tom. Valeu, gente. Obrigado. Um beijo. E se você tá cheio de dívidas, tá devendo aluguel, tá devendo crediário e também a reforma da casa, nós aqui do Melhor do Brasil temos a solução pra você sair do vermelho. É só participar do Pênalti dos Quebrados. Dá uma olhada como você faz pra se inscrever. Olha aí. Mande uma carta contando a sua história para o programa O Melhor do Brasil. Não esqueça de escrever no envelope o nome do quadro. Pênalti dos Quebrados. Anota o endereço aí. Rua da Várzea, 240, Barra Funda, São Paulo. CEP 011 40 080. Mas se você preferir, entre no nosso site. www.rederecord.com.br Barra O Melhor do Brasil. Pênalti dos Quebrados. A sorte tá batendo na sua porta.